Meu amigo, que beleza! Aqui é o Marcos Terrosa e seja muito bem-vindo a mais um Ultimate Guitar Fight e hoje com o meu grande novo amigo, Fábio. Fábio, e não Fabiano. Fábio Bertolotto! Ô Bertolotto! 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 Ô Bertolotto! Silas Fernandes, meu querido Silas, por que Fabiano? Eu só queria saber, eu só queria entender isso. O Bertolotto, a gente entende. Mas o Fabiano? É Fábio, rapaz! É Fábio! Então, bora lá, Bertolotto, e nos ensinem esse leak! Do Blade Guitar Fight! Desafio dos Mestres! Salve aí pessoal, beleza? Fábio Bertolotto aqui com vocês, e hoje eu trouxe um leak bem legal para vocês estudarem. O leak é assim, ó. Bom, a primeira parte do leak é bem facinho. Eu vou fazer ele inteiro uma vez, um pouco mais devagar, para vocês observarem. Eu estou utilizando aqui uma pedatônica de Si menor. Aí eu estou fazendo um slide, a partir do Mi, na quarta corda, até o Lá, Si, Ré, Mi, aí eu dou um Bande. Aí eu faço um tapping com o slide subindo e descendo, a partir daqui. De novo. Essa é a primeira parte. Mas o som que a gente quer não é desse Bande aqui. E sim do harmônico dele uma oitava acima. Aqui. A vigésima primeira casa. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai dar o Bande, fazer o tap com o slide, e quando estiver dando a puxada, você vai colocar a palma da mão na vigésima primeira casa e abafar a nota para tirar o harmônico. Assim, ó. Que se você não abafar, você vai ter o som desse Bande. Aí, fazendo com o harmônico. Fica bem diferente. Então, esse é o Lick que eu queria mostrar para vocês. Bom, pessoal. O Lick era esse. Espero que vocês tenham gostado, ok? Abraços e bendes a todos. Então, galera, vocês curtiram o harmônico? O harmônico invisível do meu amigo Bertolotto. Cara, eu vou te dizer uma coisa. Em todos esses anos, nessa indústria vital, eu nunca tinha visto esse harmônico. Muito, muito legal. Vou treinar, cara. Adorei. Obrigadaço, Fábio, por dividir aqui com a gente. E se tu tá afim de participar, meu querido amigo, no quadro Ultimate Guitar Fight, manda um e-mail para mim. Um, 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 um e-mail para mim, que eu tô louco para ver a tua participação aqui. Valeu e até o próximo. Bertolotto! Bertolotto! Tchau! Obrigado.